Fala galera, falando um pouco sobre o Bayern e Sevilla, o jogo aí não só pelo resultado, mas pelo que houve em campo. O mais equilibrado, provavelmente as equipes que vão ali chegar na semifinal como azarão, tanto um quanto o outro, aliás um dos dois, melhor dizendo, vão chegar ali como azarão. O primeiro jogo foi bastante disputado entre os alemães e os espanhóis, entre o Bayern e Sevilla. Curiosamente, os dois gols do Bayern na casa do Sevilla foram com desvio na zaga, que é um negocinho que, não sei para vocês, mas para mim faz uma diferença na hora de analisar, porque eu tiro um pouquinho do mérito do gol dos caras, porque eu não sei se não houvesse o Canis B, a bola entraria. E como eu disse aqui, o jogo foi bastante equilibrado. O Sevilla é uma equipe que, apesar dela não ter tanto foco nela, as pessoas não falam tanto do Sevilla, falam muito do Atlético, de Madrid, falam até do Valência, mas não falam muito do Sevilla. Eu vejo o Sevilla como uma equipe muito forte, e que prova também a mesma teoria dos amantes do futebol espanhol, que o futebol espanhol é superior à Primeira Liga. É um negócio que pode chocar, pode surpreender, mas sim, a gente olha os resultados dos times espanhóis em Champions League, na Europa League, o Copo Efe, enfim, agora já até esqueci o nome, mas enfim, deve ser alguma dessas aí. E os espanhóis estão sempre ali brigando, na Champions com os principais times, o Barça e o Real Madrid, e o Atlético chegando e infelizmente pegando duas vezes o Real Madrid em decisão, na Champions. E na competição secundária da Europa, se não me engano, já chegou ali, Vila Real, o próprio Atlético de Madrid, se não me engano, Sevilla, enfim, os times espanhóis, apesar de não ter, acredito eu, o mesmo dinheiro dos clubes da Premier League, inclusive os medianos, talvez, os clubes espanhóis eles chegam muito forte. É uma liga que, apesar de ter essa coisa de Real e Barça, que, na minha opinião, eles estão num patamar tão acima que parece que os demais estão muito abaixo, não é muito verdade, não é o que acontece, de fato. O Sevilla está aí para provar, o próprio Atlético de Madrid também, apesar que a receita do Atlético de Madrid com as suas últimas campanhas subiu bastante, mas ainda assim não é um clube que, se você for comparar com os outros da Europa, os outros grandes, você vê que o Atlético de Madrid está bem abaixo. Então, você vê que a questão não é só dinheiro, tem a questão do trabalho, da cultura do futebol, enfim. E, bom, falando sobre o segundo jogo, eu não acho que o Bayern já está classificado, inclusive eu acho que se tem um jogo que dá para apostar, que pode haver uma surpresa, é justamente nesse jogo, porque, como eu disse, os dois gols do Bayern contaram com o desvio da zaga do Sevilla. Não que isso tenha sido preponderante, porque, como eu disse, o primeiro jogo foi equilibrado, mas eu acho que o Sevilla foi um pouquinho mais contundente do que o Bayern. Talvez por estar jogando em casa, isso sempre faz uma diferença, mas, enfim, eu acho que o Sevilla tem condição, tem força para chegar na Alemanha e surpreender. Não acredito que vá lá golear, nem nada disso. Para mim vai ser um jogo equilibrado, acredito eu. Na razão, eu não apostaria no Sevilla, mas, tentando analisar a coisa como, tentando buscar aqui algum fato que possa surpreender, alguma situação que possa acontecer de diferente, eu acho que é nesse jogo que pode acontecer, eu acho que é nesse jogo que a gente pode ver aí uma equipe surpreender a outra, porque nos outros jogos os placares foram muito dilatados, e nesse não foi tanto, e foi um jogo equilibrado, e, como eu disse, com dois gols, contando com o desvio da zaga do time, no caso, o Sevilla. Enfim, galera, como eu disse aqui, pela razão, eu acho que o Bayern passa, mas, buscando alguma outra situação, buscando alguma situação que possa, de repente, mudar o panorama do jogo, eu acho que, enfim, eu acho que o Sevilla tem essa condição, o próprio jogo do Sevilla, na outra fase, mostrou isso, o time que foi lá e superou o Manchester, e era uma situação bem complicada também, apesar do jogo, se não me engano, lá ter sido um empate, né, mas, enfim, eu acho possível, sim, o Sevilla superar o Bayern, por mais que o Bayern seja muito forte lá na Alemanha, mas eu acho que o Sevilla tem condições, sim, de fazer um a zero, de repente, dois a um, vai ser um jogo com, acredito que com bastante alternativa, porque as duas equipes, elas não vão se acomodar com o resultado, o Sevilla, porque tem que buscar, e o Bayern, por estar jogando em casa, ter toda aquela filosofia do pós-pórem mão, de jogar para frente, de jogar bonito e tudo mais, e, bom, galera, é isso, como eu disse aqui, se tem um jogo que pode surpreender, é esse, onde o Sevilla pode acabar quebrando a banca e indo para a semifinal, mas, pela razão, eu não vejo isso, mas, se for para apostar, eu vou surpreender aqui, já que meus outros não tem como surpreenderem, como eu disse, os jogos foram muito dilatados, eu vou apostar no Sevilla, é arriscado, eu posso, tenho boas chances de quebrar a cara, mas eu vou apostar que o Sevilla vai passar para ter alguma aposta interessante, um palpite interessante, e é isso, galera, valeu, um abraço,